Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje vamos começar sobre André Valadão, a manipulação da massa e a criação de filhos. Meu querido, o que está acontecendo? De tempos em tempos, o nosso querido pastor, escritor, compositor, cantor, o nosso pregador da verdade absoluta, André Valadão, ele surge nas redes sociais mostrando a verdade, né? Ou seja, lacrando nas redes sociais. Ano passado, no mês do orgulho LGBTQIAPN+, o que ele fez? Ele fez uma série de mensagens falando que Deus odeia o orgulho. Aqui, aqui, ó. Deus odeia o orgulho. Deus não tolera. Uma das palavras mais difíceis para Deus é orgulho. Deus odeia qualquer atitude de orgulho. Só o uso da palavra orgulho, Deus abomina. A figura do orgulho é Lúcifer. A figura da palavra orgulho é o anjo caído. É alguém que, debaixo dos seus atributos, dons e possibilidades, quis se igualar a Deus. Orgulho é dizer, eu não preciso de Deus. O sino do orgulho na Bíblia é Lúcifer. E a palavra mostra que Deus não tolerou Lúcifer. Isso tudo, né? O que ele está falando indiretamente? LGBTQIAPN+, se compara a Lúcifer. Indiretamente ou diretamente, psicologicamente, diretamente ou indiretamente, ele está falando isso, ok? Então, vamos lá. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Eu amo essa frase, essa pequena frase. Não se deixe enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcólatras, nem caloniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, meu querido, o André Valadão, idólatras não herdarão o reino de Deus? Passador de pano para Bolsonaro? O mito, idolatrando um homem. Então, você já caiu em contradição. Tu vai para o inferno. Assim como aquele coleguinha que está dando o bumbum para outro coleguinha vai para o inferno, tu vai para o inferno porque você é um idólatra de Bolsonaro. Então, caiu em contradição aqui. Vamos lá. Vamos lá. A minha preocupação aqui é porque hoje 57% da família cristã aceita o mês do orgulho. Hoje, 57% da família evangélica que se diz cristã não se opõe ao arco irizinho nas lojas. 57% das famílias evangélicas hoje tratam com normalidade a prática do pecado da homossexualidade. O que você queria? Você queria que está lá a loja Riachuelo, por exemplo, o mês do orgulho gay, tudo colorido. Você queria que fizesse o quê? Que as famílias evangélicas deixassem de comprar lá? Boicotassem o que as pessoas tentam fazer? Você queria que as famílias evangélicas entrassem na loja e quebrassem tudo? Não aceitamos em nome de Deus a homossexualidade! É isso que tu queria, idiota? Tá, desculpa, eu não falei que eu não ia, perdão. Enfim, é isso que tu queria? Meu querido, a Bíblia é verdade para quem a segue. Eu já cansei de falar isso aqui, ok? A Bíblia é verdade para quem a segue. Para quem não a segue, a Bíblia é um livro de ficção como qualquer outro. E outra coisa, a Bíblia é a sua verdade. É a sua verdade. Você não pode querer impor ela à sociedade. O Estado é laico. Os cristãos têm uma autoestima. Os cristãos, eu vou falar isso em outro vídeo do Nicolás Ferreira semana que vem. Os cristãos se colocam num pedestal que nós somos cristãos, estamos acima da verdade. Não estão! Não estão! Não estamos, né? Porque eu também sou cristão. Ok? Enfim, não é isso que eu queria falar nesse vídeo. Aí, esse mês, esse mês, né? Essa semana. O que ele falou agora? Jovens não vão para a faculdade. Ah, meu Deus! Em outras palavras, ele disse o seguinte. Se a faculdade vai acabar com a vida do seu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem? Criou seu filho para quê? Para ir para o inferno? Para virar uma vagabunda? Ou seja, no entendimento desse pastor, ok? Do que adianta ter diploma de doutorado, mestrado, se a sua filha vai virar uma vagabunda, uma vadia, uma rodada? Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse, ok? Você criou sua filha parecendo uma mulher santa, uma mulher digna, de família. Foi isso que ele disse. Meus queridos, vamos cair na realidade agora, você é um cristão ou não. É nítido que, de palavra de Deus, essa mensagem não tem nada. Ele prega as opiniões dele acerca de um assunto, como muitos têm feito. É de uma canalícia, assim, sem tamanho, isto que ele disse. Mas isto vai além, mocho. A gente não pode ficar na razoabilidade. Estamos notando aqui um processo de manipulação da massa. Líderes, políticos e religiosos têm um projeto. Manter as pessoas na ignorância para que suas ovelhas não tenham pensamento crítico. Não se tornem uma ameaça para os seus impérios. É muita canalícia afirmar, ainda mais num púlpito, que é um lugar sagrado. O púlpito é um lugar sagrado, que não vale a pena colocar seus filhos na faculdade, visto que é um lugar promíscuo e que suas filhas provavelmente não são vagabundas, rodadas, como ele mesmo citou na mensagem. Enquanto isso, né? Esse querido pastor André Valadão ostenta roupas de 5 mil, 10 mil da Louis Vuitton, né? Enquanto isso, esses líderes ostentam relógios de marca de 100 mil reais, né? Canalhas, né? Canalhas. Enquanto isso, entra no Instagram do sobrinho dele, o Isaac Valadão Bessa, filho da Ana Paula Valadão, a Leoa, né? Vai ver lá ele viajando. Quantas viagens? E eu duvido que os filhos da família Valadão, as próximas gerações, as gerações presentes e futuras, onde eles vão estudar? Estão compreendendo? Aí depois, quando algumas pessoas se revoltam e falam, questionam, esses mesmos líderes vêm a público dizer que estão sendo perseguidos, que é um preconceito religioso, né? Outro já diz o seguinte, essas pessoas odeiam a verdade, que a palavra de Deus tem que ser pregada e que sou cristão, logo vão incomodar. O argumento mais idiota que eu já vi na vida é essa, né? Se eu sou cristão, eu vou incomodar porque eu prego a verdade. Não, meu querido, não é isso não. Você incomoda porque você é chato, não é porque você é só cristão. A pessoa é chata, tóxica e tá falando que é seguido, né? Porque incomoda as pessoas. Você é chato, você é chato, você é tóxico. É isso que tá acontecendo, ok? E o ruim, cara, e o triste disso, é que isso respinga em todos os cristãos. Porque isso, o que essa manipulação de alguns líderes religiosos fazem na sociedade, isso respira em todo mundo. As outras pessoas que já têm um certo receio com o cristão, começam a ter um preconceito maior com o cristão. Tipo, hum, é cristão, vai pedir dízimo. Hum, é cristão, já vem que tentar me converter. Tá compreendendo? E outra coisa, ele citou o versículo que Deus não vai aceitar promíscuo, é adúltero, né? Não vai aceitar nada disso, né? Meus queridos, eu não vejo os pastores, porque eu vejo muito, eu tô na igreja há 34 anos, e tem dois pecados que os pastores assim não toleram. Pra mulher, gravidez antes do casamento, e divorciada, ok? E pra homem, homossexualidade. Eu não vejo esses pastores escandalizados com o adúltero de homens. Eu não vejo. Pelo contrário, eu já vi muitos adúlteros homens voltando ao púlpito, como se nada tivesse acontecido. Líderes de ministérios de louvor, homens, héteros, adulteraram, aqui ometeram o adúltero, ficou no banco uns dois meses, por aí, e voltaram como se nada tivesse acontecido. Certo? Isso acontece muito. Agora, quando é um homossexual, meus queridos, olha só, tem uma parte que detesta a Bíblia, não gosta de evangélico, cara, não tem, 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 tem. Mas tem uma parte que está sedenta por louvar a Cristo. Certo? Homossexuais. Eu conheço muitos homossexuais que se dizem cristãos, ok? E quando esses homossexuais ou postam uma foto na igreja, ou tomando a ceia, ou louvando a Cristo, o que os cristãos comentam? Eles me louvam com os lábios, mas não me louvam com o coração. A igreja mesmo faz acepção. A igreja mesmo cancela, julga, destrói a pessoa. O povo está sedento. E outra coisa que eu sempre falo, em relação a isso, ok? Em relação a isso, em relação a sexualidade, em relação a outras pautas, a igreja precisa se moldar aos novos tempos. Eu não estou aqui falando para mudar a Bíblia. Não é isso, não. A igreja, como uma instituição, ela tem que saber dialogar com as novas pautas da sociedade que estão rolando por aí. Nós não estamos mais no tempo de Cristo. A gente não está no tempo de Paulo, Saulo. Não estamos. Nós temos que saber dialogar com as novas pautas da sociedade. Ok? Enfim, esse nem era o tema do vídeo. Eu estou falando aqui da manipulação da massa. Então eu fiquei falando da manipulação da massa. E tipo assim, voltando ao André Valadão, essas merdas que esses líderes religiosos falam respingam na gente, em todo mundo que é cristão. Porque as pessoas que já têm repulsa têm mais raiva. Têm mais raiva. Entendeu? Por exemplo, André Valadão, Silvia Malafaia, Ademiro Santiago e Edir Macedo. A cada dia a revolta contra a comunidade evangélica cresce. Certo? A militância... Eu já fiz um vídeo semana passada. A militância esquerdista está criando uma narrativa. Está tentando criar uma narrativa a todo custo que o quê? Que igreja é lugar impróprio, que pastor é criminoso e que todo cristão é golpista, alienado e fundamentalista. A esquerda militante extremista está construindo essa narrativa, está tentando colocar essa pauta na sociedade. E como nós estamos reagindo? Falando que Deus odeia o orgulho? É isso? Entendeu? Está complicado. Entendeu? Em relação... Em relação à criação de filhos, é assim... Como a esquerda diz, né? Eu não tenho lugar de falar porque eu não sou pai. Eu acho que eu nunca vou ser. Entendeu? Mas eu acredito que líderes cristãos, eles têm construído ao longo dos anos uma narrativa meio complicada, meio utópica de construir. Meio utópica, né? Domingo passado, dia 16 de junho de 2024, meu pastor fez a apresentação de bebês lá no púlpito. Tudo muito lindo. Ele levantou bebês assim no colo, no colo não, na mão assim, como se fosse o símbolo, o rei leão. E cantou, e profetizou aquela coisa toda. Porém, ele disse algumas coisas que eu discordei, como, por exemplo, que os pais... Ele falou que os pais, eles não criam seus filhos para jamais... Eles criam seus filhos para jamais errar. Jamais errar. Para não dar desgosto para seus pais. E se você der um desgosto para o seu pai, você dá a maior decepção dele. Que se a família... Se você quer ter um filho na igreja, cristão, tu tem que orar. E isso não é verdade. E isso... Desculpa, desculpa. Isso não é verdade. Como se pode construir na cabeça de uma criança, adolescente, que ele jamais pode errar? Que ele jamais pode falhar? Que ele jamais pode dar um desorgulho para os seus pais? Que ele jamais pode tirar uma nota baixa sequer na escola, porque ele vai ser a maior decepção da sua família. Meus queridos, isso é uma crueldade com o psicológico de uma criança adolescente. E isso vai levar para o futuro. Nas relações pessoais dessa criança no futuro, quando ele for adulto. Somos humanos. Logo, erramos. Você errou. Eu errei. Eu erro. E eu vou errar. Você também. Ok? Além disso, você não cria seu filho para viver numa bolha. Uma bolha cristã. Seus filhos irem crescer e conhecer outros horizontes, outros mundos. E você, responsável, tem que estar ao lado da sua cria, dos seus filhos, para orientar e fazer a mediação dele com o mundo. Ou seja, você vai construir... Pensa comigo. Você vai criar o seu filho naquela bolha, na igreja, fechada ali, bonitinho, perfeito. Seu filho vai crescer. Seu filho vai conhecer o mundo. O que você quer? Ele vai aprender as coisas. De uma forma ou de outra. Ou seja, você quer que você ensine para os seus filhos, que você dê a orientação para o seu filho acerca das pautas da sociedade ou você quer que o mundo ensine o seu filho? Estão compreendendo? Certo? Por exemplo, seu filho pode crescer e querer ser militar, engenheiro, dançarino, artista. Seu filho pode crescer e querer ser cristão, conomblicista, umbandista, budista. Seu filho pode crescer e ser hétero, homossexual, bissexual. Não importa. O que não pode é o seu filho crescer e não ter um pai e uma mãe presentes na vida dele. E caríssimo seguidor, caríssimo pessoa que está assistindo a esse vídeo, seu filho vai errar assim como você errou e tem errado. Certo? Então, evite criar expectativas utópicas para o seu filho. Meu filho será um grande pastor. Tá bom, sonhos. sonhos. Mas o filho pode querer ser um dançarino. E está tudo bem. Tudo bem. Meu filho nunca vai se desviar dos caminhos do Senhor. Que caminhos do Senhor? Você fala se desviar dos caminhos do Senhor, Jesus Cristo, realmente, que isso faz parte do vídeo. Não vai me dizer que não. Que isso é bom, é agradável, seguir Jesus Cristo. Ou você fala seguir a bolha cristã. o mundo gospel. O mundo gospel. No que você está se referindo? Porque é uma coisa certa. Você morar na igreja não significa você ser um cristão verdadeiro. Né? Crie o seu filho para ser um cidadão de bem, trabalhador, respeitador. Isso sim, é criar o seu filho. Ok? Em relação ao André Valadão, meus queridos, tá boa. Ele faz isso literalmente para lacrar. Ele quer lacrar nas redes. É isso, cara. Ele quer lacrar nas redes. Ele quer aparecer de tempos em tempos. Né? Como eu já falei, enquanto isso, ele aparece lá de Luiz Vitão, né? Aquelas roupas maravilhosas, de marca, né? Mas você, pobre, não pode colocar o seu filho na faculdade. E outra coisa, meu querido, você ensinou o seu filho de quando nasceu até os 18, 19 anos na igreja. Que fé é essa? Tão fraca que o seu filho vai entrar na faculdade e vai se tornar uma feminista de cabelo roxo com sovaco cabeludo. Né? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, meus queridos, esse é o vídeo, meus queridos. Aqui fica o meu. É minha indignação, como Sila Malafaia. Ai, que tô indignado, como Sila Malafaia diz, diz, o tempo todo, né? Com essa presepada do André Valadão. André Valadão, a manipulação da massa e a criação dos filhos. Esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, não deslike, explica por que você não curtiu ou explica por que você curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Meus queridos, ah, bem lembrado. Quando eu falei em meados do vídeo que a Bíblia não é verdade absoluta, eu falo a verdade. Olha, eu falo a verdade. É o que eu acho, é o que eu luto, é o que eu estudo, leio. A Bíblia não é verdade absoluta. Certo? A Bíblia é verdade absoluta para a gente que crê. Quem não acredita, a Bíblia é um livro de ficção. Então, nós vivemos num país laico. Você não pode querer impor a sua verdade cristã para a sociedade. Não existe isso, pelo amor de Deus. Não existe isso. A verdade cristã é a sua verdade. E outra coisa, a Bíblia já foi editada várias vezes. Várias vezes. Tanto que você vê o seguinte, a Bíblia é interpretada de várias vezes. O que nos anos 70 era pecado, hoje é normal. Nos anos 80, meus pais, jovens, cantando no Ministério de Louvor, não podia tocar a guitarra, a bateria, porque era do demônio. Hoje está tranquilo. Então, o mundo vai se modernizando e as igrejas vão se adaptando. Entendeu? Não é mudar a Bíblia. É o mundo ir dialogando com as novas pautas. Como eu já disse, não estamos na época de Paulo e Saulo. Ok? É isso. Agora sim, um beijo, um abraço e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.